A Pedra da Espada Versão Brasileira, Herbert Richards Eu adoro o cheiro de uma arma nova em folha E qual é o nome dela? Balão da Destruição Mal posso esperar para testá-la nos rebeldes Eu daria tudo para ver as expressões deles quando virem a arma em ação Muito bem, satisfarei seu desejo, pode me acompanhar da batalha Obrigado, mas é melhor eu ficar por aqui Alguém tem que nos tragar as grades da prisão, tem que bater O quê? Está querendo dizer que não quer ir comigo? É claro que quero, quero sim, poderoso Hordak Mais do que tudo Seu desastrado, você quase quebra o meu amuleto da sorte Oh, perdoe o seu escravo, meu soberano supremo Hordak, eu lhe trago boas notícias A magia negra me diz que vamos ter uma tempestade fortíssima esta noite É a noite que você vinha esperando Relâmpagos cortarão o céu com o fogo da destruição Não está satisfeito? Ótimo, chegou a hora Prepare o balão da destruição Esta noite destruiremos a floresta do Zuzu Veja só o que você me fez fazer Oh, eu... Sinto muito poderosa, Alteza Oh, por favor, grande mestre, isso não piedade, senhor Ora É o meu aspirador de pó, seu imbecil O senhor me assustou Por um momento fiquei com medo que o senhor fosse... Fazer isso Alguns anões viram Hordak testando uma nova arma voadora perto da floresta do Zuzu Deixe-o vir, com as árvores nos protegendo, ele não encontrará nosso acampamento Mesmo assim, é melhor termos todo o cuidado Nunca se sabe o que Hordak está tramando Que bom que estão aí Eu estive procurando vocês por toda parte Vejam o que descobri É o pólen... É uma planta do mato que faz a gente rir Agora não, Sproker Nós temos um assunto muito sério a discutir Isso mesmo, Hordak vai... Ele vai... Ele vai atacar a floresta do Zuzu Ele vai atacar a floresta do Zuzu Ele vai atacar a floresta do Zuzu Vamos, nós temos que dar a má notícia aos outros Rordak, temos que correr e atacar enquanto o tempo estiver fechado A destruição da Floresta do Sussurro Começa com o simples puxar de uma alavanca Para o alto agora, meu perverso balão da destruição Bem, pelo menos Rordak não vai atacar numa tempestade como essa É linda, não é? Parece tão próxima que dá até para tocá-la Adora, arqueiro, venham rápido Rordak está atacando de novo Ótimo, ótimo Meu balão da destruição atrai os raios Focaliza-os e os dispare em meus alvos A ciência da Horda não é maravilhosa? Ela é mesmo estômago Nesta velocidade, a Floresta do Sussurro estará destruída Mais rápido do que você possa dizer O horrível Rordak chefia os desordeiros Horrível Rordak chefia um bando desordenado Silêncio imbecil Ele está queimando as árvores Como se combate uma coisa dessa? Não se combate Deve-se fugir dela Mas eu não Cintilante, volte aqui Obrigado, neste caso é melhor dar do que receber Por isso vou mandar o seu raio de volta para você Sintilante Tenho certeza de que onde há fogo tem que haver fumaça Pois eu vou procurar Não estou enxergando Não vejo nada É claro que não, seu imbecilóide Fomos atingidos por uma flecha de fumaça Essa é a nossa hora de fugir Pela honra de Grayskull Eu sou Jira Rordak me atingiu com minha própria força Não se preocupe, está salto Será que podemos fugir agora? Nós temos que arranjar um jeito de detê-lo Veja, é a Xirra Vamos, Rordak Procure enfrentar alguém do seu tamanho Isto vai ondular seus cabelos para sempre Ela está sobrecarregando os circuitos Ele vai explodir Meu balão da destruição está sendo destruído Chega Podemos ter perdido o balão, mas não perdemos a batalha Arqueiro, cuidado Arqueiro Xirra, Xirra Adora, por que você não está transformada em Xirra? A explosão deve ter me transformado de novo Eu detive Rordak Você destruiu a máquina dele, mas ele capturou o arqueiro Não me diga Acho que precisaremos da Xirra para ir salvá-lo Pela honra de Grayskull Pela honra de Grayskull Mas o que houve? Eu não me transformei Não, Adora Veja a pedra da espada Está quebrada Então não poderei mais me transformar em Xirra Sim, esta pedra, minha espada não tem poderes Não posso me transformar em Xirra Vamos procurar a esperança da luz É, mas vai precisar do ventania para voar até o topo da montanha dançante Eu a escalarei Nenhuma pessoa consegue escalar a montanha dançante Serei a primeira Digamos que você consiga chegar ao topo Sem a sua espada, você não poderá entrar no castelo de cristal Eu vou me preocupar com isso quando chegar lá E pare de ser tão negativo Neste momento, o arqueiro deve estar preso numa das horríveis celas da horda Oh, ele depende de nós Se você cair, eu lhe farei companhia até lá embaixo Se eu conseguir sair daqui, você vai se arrepender Oh, acalme-se, meu belo animalzinho Essa jaula será o seu novo lar E por muito, muito tempo Bom, acho que temos que voltar agora Você teria que subir de cabeça para baixo para passar por ali Você me deu uma ótima ideia Ah, isso deve resolver Agora Eu estou bem Por enquanto, não adianta eu ficar parada aqui Minha espada Muito obrigada, Corujito Você salvou o dia Amiga, é para essas coisas Venha, vamos tentar entrar no castelo Eu o convoco Esperança da Luz Para que abra as portas do castelo de cristal Você que busca os poderes e a sabedoria da Esperança da Luz Entre Esperança da Luz, seu fim Eu sei por que você veio Você tem que pedir ajuda dos primeiros Eles são os espíritos vivos dos fundadores de Eterno Só eles podem restaurar o seu poder E onde eu os encontro Você deve procurar os primeiros no reino subterrâneo Para chegar lá, terá que superar muitos obstáculos Começará a sua busca entrando pelas mandíbulas da escuridão Eu tenho que ir embora Você está com medo, Corujito? Com medo? Não, eu estou apavorado Esta escada é seu primeiro desafio E levará você ao mundo subterrâneo de Eteria Hum, eu acho que não vai ser difícil As aparências enganam Olhe acima de você Vamos, Corujito Nós não temos tempo a perder Era disso que eu estava precisando Suba em meu ombro, Corujito Precisamos dar um passeio Mas por que eu? Segure firme E lá vamos nós Adora, olha só o que veio Queremos que ir mais rápido Incline-se, Corujito Para que a gente tenha mais velocidade Eu gostaria de chegar ao fundo Estão ficando azuis Aguenta firme, nós vamos chegar logo Logo? Mas quando? Assim que passarmos por aquela parede O anel Incline-se para o lado Alegre-me que tenha terminado Só que ainda não terminou Um desmoronamento Venha comigo Por aqui, rápido Puxa, essa passou perto E agora? O que nós vamos fazer? Enfrentarão o desafio do labirinto Interminável Para encontrar a gruta do arco-íris Lá no canto proibido Vocês acharão a caverna do fogo Devo deixá-los agora Adeus, Esperança da Luz E obrigada Nós vamos achar a saída deste labirinto Você nunca desiste, rebelde Nunca É preciso mais que uma prisão Para me deter Olha, essas grades São feitas de puro metal mariliano O metal mais forte da galáxia Eu vou sair Vocês vão ver Estamos aqui há muito tempo E continuamos perdidos Nós encontraremos a saída Vixe, lá está o canto proibido Muito cuidado, Corugito Estou com um pressentimento Que isso não vai ser muito fácil Vixe, Adora Você tinha que dizer isso Bom trabalho, Adora Você chegou à caverna do fogo Largo os primeiros Você tem que entrar sozinho Você não pode entrar aí, Adora Isso seria o mesmo que entrar num forno Eu vim até aqui e vou entrar Você me deixa orgulhoso Bem-vinda, Adora Bem-vinda, Adora Nós somos os primeiros Você veio até aqui em busca de nossa ajuda Para voltar a Sergila Teve coragem de escalar a montanha dançante Foi sábio ao usar o escudo Para escapar da bola gigante Você foi ágil ao escapar do desmoronamento Rápida ao escapar da chuva de pedras pontudas do canto proibido E corajosa ao arriscar-se a entrar na caverna do fogo E fez isso tudo por um amigo Não são essas as qualidades de She-Ra Teste sua espada agora Pela honra de Greystone Eu sou Shima Reconheça, rebelde Ninguém escapa deste lugar Então meus amigos me tirarão daqui Nem mesmo She-Ra pode atravessar o campo de força Que cerca a prisão da zona do medo Seus flacos de caldo estão ótimos Mas seu trem de pouso está com defeito She-Ra Não a deixe fugir Soldados, ataquem! Olá, rapazes Não caiam uns sobre os outros por minha causa É assim que você ganha as garotinhas, Rordak Muito engraçado Mas desta vez quem vai rir por último sou eu Ah, e como vai? Tome um pouquinho de pólen da planta do mato Está na hora de eu tirar você daí Obrigado, She-Ra Você é mesmo uma grande amiga Amigo é pra essas coisas Vem, arqueiro Vamos sair daqui Até a próxima, homem de lá Eu tenho que admitir uma coisa, Rordak Você é um excelente perdedor Você... Você vai me pagar por isso Vai me pagar por isso Oi, descobri onde eu estava escondido hoje Se não, eis uma outra chance Está me vendo? Estou aqui Hoje vamos falar sobre perseverança Puxa, que palavra enorme Mas ela quer dizer fazer o que a Dora fez hoje Continuar firme num trabalho Até estar terminado Quando você tem um trabalho Como seu dever de casa Use perseverança Fique firme até o trabalho ser feito